O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas e figera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consome, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente de que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, amém. Não, eu não tô louco, tô rezando, porque eu estou com receio de um dia não poder mais falar, mesmo sendo parlamentar, cuja função é falar. triste, eu não quero que conta nenhuma dos meus adversários políticos fechem, caiam, sejam estirpadas, sejam banidas. eu não concordo com nada que o Boulos fala, Janones, José Genuíno, que falou uma grande bobagem a respeito dos evangélicos, mesmo assim eu não quero que a conta dele caia. eu não torço pra isso, muito pelo contrário, a democracia é isso, o parlamento é isso, é você discutir ideias. eu não prego a violência, eu não prego a violência e não vou pregar nunca, mas o que estão fazendo tá difícil de engolir. E se você não se incomoda com esse cerceamento do simples ato de falar, de se expor, de questionar, cuidado, quando esse seu direito constitucional for também banido, talvez você não tenha com quem reclamar. eu fui eleito deputado federal, mas eu não tô feliz, eu não tô feliz, não é porque o Lula ganhou, também o Bolsonaro perdeu, é porque eu estou vendo o que estão fazendo, questionar agora, virou motivo de punição, não concordar com educação, virou motivo de punição, olha o que estão fazendo nas redes sociais, quantas vezes você aí que está me assistindo já ouviu, viu e presenciou crimes, libidinagem, exploração sexual, venda de notas falsas pela internet, tenta derrubar um perfil desse pra você ver quanto tempo demora, mas agora falar a gente não pode, então resta-nos rezar, eu não vou me acovardar, tem muita coisa que eu não concordo e vou falar, nem que tenha que pagar um preço muito alto por isso, durante esses quase dois anos como vereador, eu vi o Bolsonaro sendo xingado, ofendido, sendo chamado de genocida, de fascista, e eu também fui, eu fui chamado de fascista pelo simples fato de tirar uma foto com o meu uniforme assim, na pré-campanha de vereador eu comecei a apanhar, porque me colocaram esse estereótipo, eu ganhei as eleições e saiu uma matéria num grande jornal na Folha, como delegado Palumbo reinaugura a bancada da bala, eu nunca gostei desse termo, eu nunca me intitulei como da bancada da bala, eu não gosto desse termo, tem muita gente que fala que é da bancada da bala, mas que nunca prendeu nem o dedo na porta, nunca passou nenhum tipo de perigo e nunca foi para um ambiente hostil, eu sempre falei que eu sou da bancada da segurança, do cidadão do bem, da defesa das vítimas e das pessoas que realmente precisam de ajuda, inclusive daqueles trabalhadores mais humildes, eu sou um cara que todo mundo sabe, de direita, não sou extremista, não gosto de extremismo, mas enquanto muitos que se dizem da esquerda defensores dos pobres e oprimidos, eu não estou vendo nenhum deles defender os trabalhadores, como por exemplo, quando agora, essa semana que se passou, assinaram meio bi para as empresas de ônibus, mas e o trabalhador, o cobrador, o motorista, o usuário, principalmente o cobrador e o motorista, se lembraram deles? Claro que não, é preciso de um cara de direita igual eu para ele defender, o que eu quero dizer com isso? É que o povo, aquele que sofre, ele está pouco se lixando se você é de direita, de esquerda, ele quer os seus direitos e garantias respeitados, ele quer poder ganhar o seu salário, ele quer poder trabalhar, agora a partir do momento, e que tento impedir deputados de falar, parlamentares de falar, fica muito difícil, isso não é democracia, todos tem direito de falar com educação, com respeito, sem xingar, sem ofender e sem induzir ninguém a violência, eu já abri lives aqui falando, e falo novamente, sou contra fechar as estradas, a gente não pode impedir o direito de ir e vir das pessoas, as pessoas têm direito a se locomover, mas manifestações pacíficas, ordeiras, sem violência, são plenamente justificáveis e aceitáveis, e isso é um direito constitucional, agora fechar a estrada, jogar bomba na polícia e vice-versa, aí já parte para a paderninha, eu não vejo pessoas de esquerda tendo suas contas suspensas, eu vi um deputado falando, pelo menos num jornal, de querer mandar o movimento dos trabalhadores sem terra e tirar as barricadas feitas pela extrema ou pela direita, o que ia gerar isso? Violência. Está certo isso? Claro que não, nós temos que pregar a paz. Mas a partir do momento que a gente é banido até de falar, as pessoas estão com medo, um monte de deputado está com medo de falar, está com medo de se expressar, com medo do que possa acontecer. Mas eu não vou me calar, vocês não vão pegar nenhuma live minha incitando a violência, incitando a baderna, falando para fechar, para quebrar, muito pelo contrário, estou sempre pregando a paz. E eu repito, eu não quero que conta nenhuma de quem é de esquerda, comunista, seja fechada, conta de Instagram, de Twitter, de Facebook, porque isso é democracia. A partir do momento que eu peço para fechar a conta deles, eu vou falar para quem? Eu vou discutir com quem? Aí já passa a ser ditadura, né? E você, cidadão do bem, com educação, com respeito, com inteligência e com sabedoria, não se cale não, mas sem partir para a ofensa, sem incitar a violência, mas sempre lutando pelo que você acha certo. É só uma reflexão essa live, porque o que a gente está vendo e ouvindo é de assustar qualquer um. Que todas as contas de direita, de esquerda, de centro, de quem pensa diferente da gente, sejam mantidas. E que o direito de falar e de se expressar previsto na Constituição Federal seja mantido sempre. E que a justiça, a justiça, sempre prevaleça. E que nosso Senhor Jesus Cristo tenha piedade de nós. Porque eu não sei onde a gente vai parar. Uma boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe com muita paz e justiça. Por último, eu queria dizer que o sistema é foda, parceiro. Está aí, como no filme Tropa de Elite. O sistema é foda, parceiro. Para bom entendedor, pinga a letra. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus é conosco.